Olá, o nosso lanche da tarde hoje vai ser um pão de forma. Vou fazer esse pão de forma e tomar com um cafezinho, um cappuccino. Esse será o nosso lanche. Ó, é um pão tão fácil de liquidificador. Não precisa você sovar, você ficar batendo, nada. Então veja, depois que você aprender este pão de forma, você não vai querer fazer mais nenhum. Ó, eu vou fazer uma receita, metade da receita. Então eu vou colocar no liquidificador meia xícara de óleo. Então, meia xícara de óleo. Dois ovos inteiros. Dois ovos. Uma colher, meia colher de sal. Meia colher de sal. Meia colher de sopa de sal. Então, uma colher de sopa de açúcar. Então, uma colher de sopa de açúcar. E o meu fermento, que é aquele fermentozinho biológico. Eu vou colocar metade do pacote. Metade. Botei metade do pacote, porque é meia receita. E vou colocar uma xícara e meia, a mesma que eu medi o óleo, do leite morno. Então, eu mornei o leite. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador. Depois que eu bater no liquidificador, eu vou despejar nesta vasilha. Então, vou bater aqui no liquidificador. Não precisa bater muito. Ó, bati no liquidificador. Jogo nesta vasilha. Bati no liquidificador. Jogo nesta vasilha. E vou pegar duas xícaras de farinha de trigo. Olha, o importante é isto aqui. A farinha de trigo tem que estar bem peneirada. E aí, eu vou mexer até eu conseguir uma consistência grossa. Então, olha. Está aqui. Eu vou mexer, desembolar toda. Aqui, olha. Eu vou demorar um pouco, desembolando. Então, ó. Aqui, o que mais demora é para você desembolar. Então, depois que eu desembolar toda, eu vou colocar nesta... Vou deixar uma hora ele inchando. Então, ele aumentando de volume uma hora e depois eu vou colocar nesta forma. Quando ele tiver, depois de uma hora, eu mostro para vocês como ele ficou. E enquanto isso, eu vou, ó, desembolar bem, porque não pode ficar. Por mais que você temere, não pode ficar esses grãozinhos de farinha. Tem que ficar bem lisinha. Então, eu vou deixar, depois que eu desembolar toda aqui, eu vou... Não está muito com carocinhos, mas tem que ficar bem, bem maciazinha. Depois que ele aumentar de volume, depois de uma hora, eu mostro para vocês como foi que ele ficou. Pronto. Nossa massa do pãozinho, do pão de forma rápido, de liquidificador, ficou uma hora e dez. Eu coloquei dentro do forno, no lugarzinho assim, mais abafado, tá? E aí, ele praticamente dobrou de tamanho. Eu agora vou despejar na forminha, numa forma de pão. Nesta forma aqui, olha, de pão, tá? E vou colocar a assar. Depois de prontinho, eu mostro para vocês como que ele ficou. Acabei de tirar o meu pão de forma do forno. Olha que delícia que ele ficou. Claro que agora, o que é que eu vou fazer? Um cafezinho caputino e me deliciar com este pão que está com uma carinha bem apetitosa. Então, se vocês gostaram desta receita, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Muito obrigada.